Gente, nós não temos os grandes meios de comunicação. Nós não temos o financiamento das grandes empresas. Mas nós temos uns aos outros. Eu vejo esperança nos olhos de vocês. Juntos é possível mudar essas sinais! Está em nossas mãos! A esperança está nas ruas! A esperança está nas ruas! Vencer! Vencer! É possível! É possível! Juntos e atendam! Juntos e atendam!